Ainda vou dizer mais uma para vocês. Tem um vídeo meu gravado na mão de algumas pessoas. Se me prenderem, amigo, a coisa vai ficar bonita, ao contrário. Sabe? Até isso eu estou preparado. Sabe? E até Bolsonaro, estou dando aqui para você, até Bolsonaro tem vídeos gravados. Se for preso, vai ser solto. Pastor Malafaias tem bala de prata nas mãos. O vídeo que pode mudar o jogo. Como você mesmo viu, o pastor diz ter um vídeo que vai deixar os togados mais careca do que o Alexandre de Moraes. Cara, que vídeo é esse? O que o pastor Malafaias tem em mãos? Quer dizer, ele já distribuiu. Esse vídeo está estrategicamente colocado aonde se o pastor for preso ou Bolsonaro for preso, esse vídeo será solto e será uma grande reviravolta. O que você acha que tem nesse vídeo? Vá no comentário, diz para mim. Na sua opinião. Cara, nós não somos Deus, não somos o Silas Malafaias, não sabemos o que tem naquele vídeo. Mas na sua opinião, o que é que está naquele vídeo? O que é essa bala de prata? Meu nome é Fábio. Se você não está inscrito ainda, inscreva-se no canal, dê o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Nós vamos analisar a fala do pastor. Nós vamos ver a fala completa daqui e fazer uma análise sobre esse vídeo. É um blefe? Por que ele estaria blefando? Se for um blefe, por que ele estaria blefando? Por que ele estaria blefando nesse momento? E se não for um blefe e realmente ele ter o vídeo, o vídeo que vai derrubar a república? Bom, vamos falar sobre isso. Dá o seu joinha. Vamos aqui direto começar com o vídeo dele para a gente analisar. Vamos lá. Nessa manifestação aí, o pastor Silas Malafaias, eu estava lá, nós montamos um estúdio ali na Paulista, a Rádio Mãe Brasil, acho que foi o único veículo que fez isso em todo o país. Mas todo mundo ouviu os discursos dos deputados, dos senadores e tal, da Michele. E aí veio o senhor, parece que lavou a alma do brasileiro. O senhor disse aquilo que todo brasileiro estava engasgado e gostaria de dizer. O senhor em algum momento sentiu medo de sair de lá preso ou no outro dia receber a Polícia Federal? Aqui é interessante, né? Eu vou deixar o vídeo todo para vocês não brigarem comigo. Vocês vão assistir o vídeo todo. Sei que muitos de vocês não assistiram ainda desse vídeo. Mas a gente tem que comentar. Ele está falando daquela manifestação do dia 25 e realmente eu concordo com o rapaz entrevistando ele ali que o Silas Malafaia falou tudo aquilo que está entalado na garganta do povo brasileiro. Muitas pessoas têm medo de dizer e muitas pessoas não têm o palanque para dizer. E ele teve o palanque e ele teve a coragem de dizer. Falou tudo aquilo que o povo brasileiro sempre quis dizer. Então está de parabéns. Eu não sei a sua posição do pastor. Mas a realidade é que eu gosto muito dele. Gosto das atitudes dele. Eu não o vejo como líder religioso meu. Eu não sigo a igreja dele. Não sei qual é a igreja dele. Não é questão de religião dele. O que eu sigo vendo é ele, o Malafaia, cidadão brasileiro, o Malafaia, na política. Isso nós temos que dar parabéns. Temos que parabenizar pelo grande trabalho que tem feito. Então vamos aqui agora ao vídeo e que ele diz ter que vai mudar o jogo. Vamos lá, galera. Deixa eu falar uma coisa para você entender aqui. Eu vou usar um extremo para vocês entenderem. Por que é tão difícil combater o radicalismo islâmico do ISIS? Vou explicar por quê. Porque eles não têm medo de morrer. Para eles, morte é prêmio. Já pensou? Como é que você vai lutar com os caras que acham que morrer é prêmio? Porra, é um negócio de louco. Agora eu vou voltar aqui em uma dimensão menor. Eu não tenho medo de ser preso. Nenhum. Eu estou preparado psicologicamente, emocionalmente, fisicamente. Ainda vou dizer mais uma para vocês. Tem um vídeo meu gravado na mão de algumas pessoas. Se me prenderem, amigo, a coisa vai ficar bonita, ao contrário. Sabe? Até isso eu estou preparado. Sabe? E até Bolsonaro... Estou dando aqui para você. Até Bolsonaro tem vídeos gravados. Tá? Se for preso, vai ser solto. E aí os caras vão ver o problema que eles vão arrumar. Só isso. Mas nada. Então eu não tenho medo. Olha, se eu tivesse medo, eu não falava o que eu falei na Paulista. Se eu tivesse medo, eu não chamava Alexandre Moura de ditador da toga. Não tenho medo. Não tenho medo. Mas não tenho medo. Vai acontecer novas manifestações agora? Vai acontecer novas manifestações em Joinville, Rio de Janeiro? Não, não. Joinville... Manifestações grandes, é... Não entendi, né? O entrevistador podia fazer algumas perguntas mais sobre a bomba que o pastor soltou, né? Mas aí o entrevistador mudou de tópico. Mas eu quero que a gente continue nesse tópico, que é o mais importante. Você já ouviu agora o pastor, em todo o contexto. Vamos voltar aqui e escutar mais uma vez agora. Vamos lá. Outro dia recebeu a polícia federal? Deixa eu falar uma coisa pra você, pra você entender aqui. Eu vou usar um extremo pra vocês entenderem. Por que é tão difícil combater o radicalismo islâmico do ISIS? Vou explicar por quê. Porque eles não tem medo de morrer pra eles. Isso me lembra os vikings. Eu gosto muito de filme dos vikings. Os vikings, desde crianças, os vikeries e os vikings, eles crescem e são doutrinados a acreditarem que se eles morrerem na batalha, em batalha, eles vão pro céu. Se eles morrerem fora de batalha, eles perdem a chance. Então, muitas das vezes, historicamente, o vik, quando ele voltava de uma batalha pra casa, ele não voltava feliz. Por quê? Porque agora ele pode morrer em sua casa e, uma vez morrendo, ele não vai mais pro céu. Para que ele iria pro céu, ele tem que morrer no campo de batalha. Então, é mais ou menos o mesmo trabalho. Quando você realmente tem um adversário aonde a morte pra ele é uma vitória, realmente é muito difícil de lidar com esse adversário. Então, o pastor demonstra que ele não tem medo, ele está preparado, mas ele tem a bala de prata. Feliz morte é prêmio. Já pensou? Como é que você vai lutar com os caras que acham que morrer é prêmio? Exato. É um negócio de louco. Agora eu vou voltar aqui numa dimensão menor. Eu não tenho medo de ser preso. Nenhum. Eu estou preparado psicologicamente, emocionalmente, fisicamente. Ainda vou dizer mais uma pra vocês. Tem um vídeo meu gravado na mão de algumas pessoas. Se me prenderem, é amigo. A coisa vai ficar bonita, ao contrário. Sabe? Até isso eu estou preparado. Sabe? E até Bolsonaro, tá? Estou dando aqui pra você. Até Bolsonaro tem vídeos gravados, tá? Se for preso, vai ser solto. Rapaz, ele fala com todas as letras que ele tem um vídeo que se ele for preso, o negócio vai ficar feio pros togados. E aí ele vai e fala mais forte ainda. Ele diz que até mesmo o Bolsonaro tem um vídeo que se Bolsonaro for preso, ele será solto. Aí nós temos que questionar. Vamos entender isso aqui. Peraí, vamos lá. Nós temos alguns problemas, né? Fábio, mas você acredita no que o pastor está falando? Olha, se o pastor está dizendo que ele tem, o nosso papel é o quê? É observar. E fazer questionamentos que são lógicos. Por exemplo, algum problema que eu tenho com essa fala é por que que dependeria do pastor e o presidente for preso? Se você tem um vídeo, e esse vídeo é tão bombástico que ele soltaria o Bolsonaro, ele tiraria o Bolsonaro da cadeia, ele tiraria o pastor da cadeia, por que esperar o Bolsonaro ser preso ou o pastor ser preso para usar a bala de prata? Se você tem a bala de prata, por que não usar agora? Se essa bala de prata derruba os togados, por que não usá-la agora? Esse ponto que eu não estou entendendo muito bem. Não estou duvidando, pastor, quem sou eu, só ele, Deus sabe se ele tem ou não esse vídeo. Eu quero acreditar que ele tem, eu quero acreditar numa bala de prata, eu quero acreditar em algo. Já passamos por dificuldades em ver outras pessoas falando sobre bala de prata, e a bala de prata não existia, existe isso também, mas nós precisamos acreditar, porque o Silas Malafaia, diferente do Roberto Jefferson, ele sempre tem feito e provado as coisas que ele tem feito. Já o Roberto Jefferson era muito questionável. Então existe uma diferença grande entre os dois. O pastor nunca me deu motivos para que eu venha duvidar dele, mas a colocação que eu faço aqui com você e quero que você pense comigo é se eu tenho um vídeo e esse vídeo é tão poderoso que ele vai fazer com que togados caiam, com que Bolsonaro saia da cadeia, por que não usar o vídeo agora? Por que esperar uma condição? Dar uma condicional. E a condicional é ser preso. A gente não quer que o Bolsonaro seja preso. Nós não queremos que o Silas Malafaia seja preso. Então se eu tenho esse trunfo, essa bala de prata, por que não usá-la agora, ontem, no dia 25? Por que não usar naquele mesmo momento? Por que esperar por essa condição? Isso que eu não consigo entender. Aí ele diz que o Bolsonaro também tem. Então, ele está falando do Bolsonaro. Eu não sei se o Bolsonaro deu autorização a ele falar isso, quem sou eu para julgar, né? Cada um deve falar de si mesmo. Eu falo da minha pessoa, você fala da sua pessoa. E se ele está falando também do Bolsonaro, que certamente o Bolsonaro deu permissão para que ele falasse, deu autorização para que ele falasse sobre isso, né? Mas, vai no comentário, você acredita nessa bala de prata? Você acredita que realmente é algo assim? Vamos lá. Vamos analisar, porque ele fala mais. Vamos ver o que mais que ele falou nessa entrevista. E aí os caras vão ver o problema que eles vão arrumar. Eles vão arrumar problema? Não, que eles vão arrumar problema, eu sei. Se Bolsonaro for preso, se Malafaia for preso, eles vão arrumar um problema. Isso aí a gente acredita que sim. Mas a gente quer saber se esse vídeo é algo que vai tirá-los da cadeia imediatamente. E se for, por que não usá-lo agora? É isso. Mas nada. Então não tem medo. Olha, se eu tivesse medo, eu não falava o que falei na Paulista. E aquela coisa, é que eu gostaria que o entrevistador fizesse essa pergunta, né? Tentasse não exatamente revelar o que ele tem, porque me parece que ele não quer revelar, mas perguntas por que não usa agora, né? Mais ou menos assim. Se eu tivesse medo, eu não chamava Alexandre Moura de ditador da toga. Não tenho medo. Não tenho mesmo, mas não tenho mesmo. Vai acontecer novas manifestações agora? Aí o entrevistador pergunta e vai ter mais novas manifestações. Olha o que o pastor fala aqui, que é muito interessante também, importante a gente ouvir isso aqui. 500 mil pessoas em frente ao Congresso Nacional na esplanada do Ministério. Tudo parado. Parece que eu estou vendo a cena. Estou viajando na maionese. O presidente do Senado ligando para o presidente da SCF e dizia, olha, gente, nós temos que dar um jeito aí. Senão eu vou ter que abrir um impeachment aqui, um processo de impeachment de Alexandre de Moraes. Porque nós estamos aqui com o pessoal na porta. O Brasil está parado. É um estalar de dedo. Para mim, a única coisa que faz mudar isso que efetivamente é o povo na rua parando o país de maneira pacífica. Olha, eu tenho que concordar com o pastor. Se o povo for às ruas, e não precisa quebradeira, não precisa nada, é só parar. Se o Brasil parar, meu amigo, é o que ele falou. Vão começar a ligar para os outros ministros e falar, galera, o negócio é o seguinte, o xandão vai ter que rolar porque se o xandão não rolar, o Brasil não caminha. E se o Brasil não caminhar, a gente está ferrado. Se a gente está ferrado, a gente vai ferrar você. E se vocês estão ferrados, vocês têm que ferrar o careca. Porque o negócio está pegando feio. Imagina se o povo entendesse o poder que ele tem. E se toda a população simplesmente decidisse parar. Quer dizer, toda a população do bem, né? A população... Porque a maioria das pessoas que votaram no Bolsonaro, comparado com o que votaram no Lula, a maioria dos trabalhadores, né? Então, a maioria dos que são trabalhadores votaram pelo Bolsonaro. Vamos lá, continua. Só isso, mais nada, como já aconteceu em 2013, no fato que eu falei. Sem que ninguém, nenhuma liderança política, nenhum partido político botou o povo na rua. Naturalmente, o povo foi. Certo? Então, eu acredito, vou te falar aqui uma coisa, que eu já divulguei. Quando prenderam o entorno de Bolsonaro, que ele estava em Mambucaba, arrasado emocionalmente. Felipe Martins. Porque prenderam o entorno dele, o cara da mídia, o rapaz de relações, que trabalhou com relações internacionais, o cara nem viajou no avião, até a PGR já mostrou isso, com passagem do cara da Latam para Curitiba, ele estava arrasado. Eu liguei para ele e disse assim, presidente, vou te fazer uma pergunta. Você quer ser preso chorando em Mambucaba? Ou você quer ser preso botando o povo na rua? Você tem que escolher o que você quer. Você é um líder. Você não pode ter medo. Você tem que ter na tua mente a consciência que você pode ser preso. Pode, pode. Agora, você tem que saber que se você for preso, você sai de lá como herói. Você sai de lá como máximo. E outra, se você botar o povo na rua, eles vão pensar três vezes em te prender. Porque eles têm medo de povo. Porque se você colocar o povo agora na rua, se esses caras se prenderem, o povo vai para a rua. Se você não botar o povo na rua, você ser preso, ninguém vai para a rua. Foi a palavra que eu dei para ele. Ele falou, então, o que você sugere? Eu falei, vamos fazer uma manifestação em São Paulo. E você abre o bico, você que vai convocar, e depois nós vamos tudo junto. Porque você é o líder. você tem moral, você tem extensão e peso político para isso. E aí ele falou, então está bom, então vamos fazer. Aí ele gravou os vídeos umas oito vezes. Eu falei, não, não está bom, melhora, e vai e volta, vai e volta, vai e volta. Pedir licenças, correr pelo outro lado, porque você tem que comunicar às autoridades públicas para fazer manifestação para não ter choque. não tinha nada. Falei com o prefeito, com a prefeitura de São Paulo, tudo ok, presidente, solta o vídeo. Em dez dias, mais de oitocentas mil pessoas, quem estava lá viu, todas as vias disse. Doze dias, Doze mais um, para ser preciso. Doze mais um. Porque o presidente Bolsonaro começou a gravar o vídeo e soltou o vídeo exatamente no mesmo dia que ele foi na embaixada da Hungria. quer dizer, desmascarando também a mentida, somente aquele maluco lá do Bull Hall dizendo que o Bolsonaro foi na embaixada da Hungria porque ele queria ser preso. É um doido completo, porque o Bolsonaro, ele gravou um vídeo ou lá de dentro da embaixada ou naquele mesmo dia que ele foi para a embaixada chamando o povo para o dia 25. Nós fizemos um vídeo mostrando isso para você. Então foram doze mais um dia. Finais lotadas, uma loucura. O senhor ligou para o Gilmar Mendes ou o pastor? O senhor ligou para o Gilmar Mendes? Eu ligar para o Gilmar Mendes? Eu liguei para ninguém. Ah, não, porque houve a informação de que o senhor teria ligado para o Gilmar Mendes, o presidente teria ligado para o Temer. Olha, isso aí é blá, blá, blá. Eu sem dar nomes. Eu recebi gente muito ligada a ministros do SF preocupados com o que eu ia falar, o que podia acontecer lá, porque a imprensa estava julgando que era o coordenador. Eu falei, fique tranquilo. Nós não vamos lá para ofender ninguém. Nós vamos lá só para falar a verdade. Não para ofender. Eu estava aqui para... Eu que precisaria o presidente. Eu falei, presidente, é triste o que eu vou falar contigo. É triste. Mas durante quatro anos da Globo inventou uma narrativa, atos antidemocráticos. A esquerda cansou de fazer pior. Então, vamos fazer o seguinte. O senhor vai pedir para ninguém levar faixa nenhuma. Sabe por quê? Porque se tiver uma faixa lá, abaixo do STF, abaixo do Congresso, aí vamos dizer, atos antidemocráticos que vão tentar ofuscar o evento. É vergonhoso isso para os que estão democráticos de direito. Mas vamos fazer isso. Não vamos deixar eles jogarem com a desinformação e a narrativa. Está bom, mas faz isso mesmo. Então, eu acredito que ali foi uma pequena demonstração do que o povo tem o poder para fazer. Galera, é muito forte, né? O que o pastor falou é muito forte. A mim, aquela situação, Fábio, que vídeo é esse? A gente vai ter que analisar mais, nós temos que pesquisar mais. Eu, ontem, vindo do trabalho, eu fiz um, ouvi aquele podcast que vocês falaram para que eu escutasse, o podcast sobre a intervenção dos Estados Unidos nas eleições brasileiras. Então, a gente, vou tentar conversar com isso hoje às 15 horas, bater um papo sobre isso. Talvez a gente possa fazer uma live especial para que a gente possa pegar todo aquele podcast e tentar analisá-lo completo, né? Eu acho que mais ou menos uns 30 minutos, é complicado a gente analisar tudo aquilo. Talvez eu faça alguns cortes mais importantes e dos cortes a gente consiga, então, fazer uma tradução. mas, cara, a gente tem que ver o que o Pastor Malafaia está falando. Ele diz que ele tem vídeo, ele diz que Bolsonaro tem vídeo e o que é que tem dentro desse vídeo? O que está, o que conteúdo é esse? E as duas questões que eu acho que você e eu temos, e talvez eu tenha levantado uma outra questão agora que você tem também, é exatamente essa. Primeiro, que vídeo, o que é que tem nesse vídeo? Qual o conteúdo nesse vídeo, né? E, segundo, por que esse vídeo não é solto agora? Por que a gente não mostra agora? Por que não mostramos no G25 esse vídeo? Por que temos que esperar para que algo ruim aconteça para que a gente solte esse vídeo? Então, esses são os questionamentos que nós temos e nós temos que analisar e chegar à conclusão. Fábio, você acha que é um blefe? É o que eu falei, pode ser um blefe, pode ser realmente que ele tem uma bala de prata, pode ser muita coisa, porque é difícil a gente saber se a pessoa está mentindo ou falando a verdade, quando a pessoa é alguém que a gente admira e nós nunca vimos ele falando a verdade. Então, fica complicado, tá? Então, Deus abençoe a todos vocês, tem um dia maravilhoso, às 15 horas, voltaremos com o nosso programa chamado Aconteceu Agora. Nós temos um programa que a gente transmite ao vivo todos os dias, às 15 horas, o nome do programa é Aconteceu Agora. Tudo que aconteceu agora, nesse momento, no Brasil, nos Estados Unidos e no mundo, tá bom? Deus abençoe a todos, vejo vocês às 15, não esqueça, às 15 horas é lá no outro canal, o nome do canal é Fabio Tom, T-O-N, é o nosso canal das 15. Tchau, tchau, vejo vocês no próximo.